Olá, Legião do Medo! Você já ouviu falar de históricos de regressão através da hipnose? Onde você consegue ver coisas que você supostamente passou nas vidas passadas que você teve? É isso que vocês vão passar nessa experiência de hoje. E só os melhores da Legião do Medo já deixa aquele like de início pra apoiar. Primeiramente, você precisa compreender que para entrar no estado de regressão, você terá que seguir algumas regras. Primeiro, desligue todas as luzes do ambiente que você está. Feche a porta. Escolha o momento do dia onde você estará sozinho sem ninguém te atrapalhando. Pois é necessário concentração total aqui. Utilize um headset ou foninhos de ouvido. Se você estiver vendo pelo celular, coloque modo avião para não ser atrapalhado. Esse é um experimento de hipnose que ronda a internet. E há algum tempo as pessoas vêm escrevendo seus relatos sobre ele. E vocês pediram muito para eu trazer. E como eu tive uma experiência maravilhosa com a hipnose, decidi trazer isso até vocês. Você precisará estar deitado em um processo máximo de relaxamento. Você precisará limpar a sua mente para nada te atrapalhar ou perturbar. E claro, para isso dar certo, você precisa acreditar na experiência que irá ter. Boa sorte. E no final, escreva nos comentários o que você sentiu e descobriu. Ouça esta gravação quando se encontrar num local calmo e privado, onde se possa relaxar e numa altura em que tenha a certeza de que não será perturbado. Antes de começar a ouvir a gravação, deite-se numa cama ou sente-se numa cadeira confortável e desabotou toda a roupa que o aperte. Certifique-se de que não será interrompido. Descalce os sapatos, tire os óculos, tire as lentes de contacto. Espera até conseguir um estado de relaxamento completo. Não cruza as pernas. Se a música o acalma, poderá optar por ter uma música suave em tom baixo. Vamos começar. Respire cinco vezes profundamente, de um modo relaxante, inspirando pelo nariz e inspirando pela boca. Descontraia-se. A cada vez que expira, procure libertar todas as dores que se encontram armazenadas dentro, do seu corpo. Com cada uma das inalações, inspire a energia pacífica que o rodeia. Relaxe ainda mais profundamente. Agora visualize, ou imagine, ou sinta todos os seus músculos a relaxarem-se lentamente. Relaxe os músculos da testa e do rosto. Relaxe os músculos do pescoço e dos ombros. Uma grande tensão encontra-se armazenada nessas áreas. Relaxe os braços. Relaxe as pernas. Relaxe os músculos das costas. Relaxe os músculos das costas. E deixe que os músculos do estómago se relaxem completamente para que a sua respiração seja agradável, profunda e regular. De cada vez que respira suavemente, tente ficar progressivamente mais descontraído. Visualize, imagine, ou sinta uma luz brilhante no topo da sua cabeça, dentro da sua cabeça. Deixe que a sua mente escolha a cor dessa luz. Tudo aquilo que esta luz muito bela toca, quando, pouco depois, começar a espalhar ao longo do seu corpo, cada tecido e órgão e músculo, cada fibra e célula do seu corpo irão relaxar-se completamente, libertando-se de todas as dores, de toda a doença. E a luz tornará cada vez mais profundo o seu nível de relaxamento. Neste momento sente-se profundamente em paz e invadido por uma enorme tranquilidade. Agora veja, ou sinta, ou imagina a luz a descer do topo da sua cabeça, passando pela testa, pela parte de trás dos olhos, fazendo com que se sinta cada vez mais relaxado. Pode ver, ou sentir, ou imaginar a luz a espalhar-se pelo seu maxilar, descendo pelo couro cabeludo, tornando o seu estado cada vez mais profundo. Neste momento a luz flutua no seu pescoço, descontraindo completamente os músculos do pescoço e da garganta, suavizando a dor que sente na garganta. E sente-se ainda mais relaxado. Visualize, imagine ou sinta a luz, que descontraia e cura cada um dos músculos, nervos e suas células no seu corpo, espalhando-se pelos seus ombros. e descendo pelos braços, na direcção das suas mãos e dos seus dedos. Veja, ou sinta, ou imagine a luz a fluir pela parte superior das costas. e peito e na direcção do coração, que abombeia a luz através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. Até aos pulmões, onde brilha de uma maneira muito bela. Os músculos da parte superior das costas encontram-se completamente relaxados, e agora a luz espalha-se pela espinal medula, desde o cérebro até à extremidade da coluna vertebral, espalhando-se ao longo do sistema nervoso, até alcançar todos os músculos e células do seu corpo. e encontra-se profundamente calmo e relaxado. Senta uma tranquilidade profunda, um sentimento maravilhoso de paz. Veja, imagina, ou sinta a luz a espalhar-se pelo seu abdómen e a parte inferior das suas costas, relaxando completamente todos os músculos e nervos. E agora veja como a luz flui pelas ancas, até às pernas e na direcção dos pés e dos dedos dos pés, até que todo o corpo se encontra cheio, banhado pela maravilhosa luz brilhante. E sinta uma paz muito, muito grande. Agora visualize, imagine, ou sinta como a luz ilumina completamente o seu corpo, como se estivesse num casulo ou ao de luz, protegendo-o e relaxando a sua pele e os restantes músculos. E você sente-se ainda mais tranquilo, calmo e relaxado. Dentro de momentos vou começar a contar em sentido inverso de cinco para um. Com cada número sentir-se-á cada vez mais calmo e em paz, e o nível do seu estado de relaxamento será cada vez mais profundo. Até que chegará uma altura, quando disser um, em que se encontrará num estado muito profundo e a sua mente se encontrará livre para lá de qualquer limite de espaço ou de tempo. Chegou a altura em que será capaz de recordar tudo. quatro, sentindo-se cada vez mais em paz e relaxado, três, cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo, dois, quase lá, um, você está agora num profundo estado de relaxamento, mas se sentir qualquer desconforto, agora ou mais tarde, terá um controle absoluto de tudo. agora pode concluir a parte de relaxamento do exercício, e não continuar com a regressão, abrindo simplesmente os olhos, o que fará com que regresse de imediato ao seu estado normal, com um controle completo de todas as suas funções psicológicas e físicas, sentindo-se maravilhosamente bem, relaxado e refrescado. se decidir continuar, visualize, imagine, ou sinta, que desce lentamente uma bela escada. no final da escada, encontra-se uma porta, com uma luz brilhante, do lado de lá. Sente-se completamente relaxado e completamente em paz. caminhe na direção da porta, sabendo que a sua mente deixou de estar limitada em espaço ou tempo, e que é capaz de recordar tudo aquilo que lhe aconteceu. quando atravessa a porta na direção da luz, entrará num outro tempo. Deixe que a sua mente subconsciente escolha o tempo, quer seja desta vida ou de qualquer outra. poderá recuar até uma altura em que um dos seus sintomas, um sentimento ou uma relação perturbada surgiram pela primeira vez, a causa original. ao entrar na luz, olhe primeiro para os seus pés. Veja qual é o seu tipo de calçado, se são sapatos, ou sandálias, ou pano, ou até mesmo nada. Em seguida, comece a olhar para o seu corpo. Olhe para as suas roupas. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Veja qual é o seu aspecto. É dia ou noite? Está dentro de casa ou ao ar livre? Veja se sabe ou se consegue descobrir a data. Veja se sabe ou se consegue descobrir a data. Olhe à sua volta, observando a geografia, a arquitetura, as plantas e as árvores. E se existem outras pessoas por perto. Se houver outras pessoas, poderá falar com elas e poderá responder às suas perguntas. descobrir as suas questões. Descobrar respostas às suas questões, aos seus sintomas. Descobrar respostas às suas questões, aos seus sintomas. Poderá recuar ou avançar no tempo, se tiver necessidade disso. Se sentir qualquer tipo de ansiedade, limite-se a flutuar acima do seu corpo, numa atitude mais de observação do que sentimentos ou participação ativas. Ou limite-se simplesmente a abrir os olhos e a terminar o procedimento, se assim o decidir. Explore quaisquer acontecimentos significativos e compreenda, com base na sua perspectiva já muito ampliada, porque é que esses acontecimentos se deram e qual será o seu verdadeiro significado. agora consegue compreender. Veja se alguma pessoa dessa vida se encontra consigo na vida atual. se quiser, vá até ao fim dessa vida e experimente a sua morte. flutua acima do seu corpo e proceda a uma revisão da sua vida. a sua vida. Quais são as lições que teve de aprender? Quais são as lições que teve de aprender? quais foram as lições que teve de aprender? das suas vidas passadas? das suas vidas passadas? agora é tempo de regressar. dentro de momentos dentro de momentos vou contar de um até cinco. quando chegar a cinco abro os olhos e estará completamente desperto alerta e fresco sentindo-se maravilhosamente bem. sentindo-se sentirá um controle completo de todas as suas funções físicas e psicológicas. lembrar-se-á de tudo. de cada vez que fizer este exercício descobrirá que ficará cada vez mais profundamente relaxado. 1 cada nervo e músculo do seu corpo encontra-se completamente descontraído. 2 está a despertar gradualmente sentindo-se maravilhosamente bem. 3 cada vez mais desperto e alerta. 4 quase desperto sentindo-se optimamente bem. 5 Abra os olhos completamente desperto e alerta sentindo-se maravilhosamente bem. Fique com Deus. Um abraço muito carinhoso e muito sentido do Carlos. Obrigado.